Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção, amor Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida O detalhe de tudo que eu sei Quero ser feliz contigo, quero ser seu homem amigo O texto do que eu procurei Mas olha a nós, as vezes tropeçamos No fim de hoje, que quase caímos Mas olha a nós, nós dois somos juntos a nós Nos sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção, amor Em direção, amor Rômulo Arquimedes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção, amor Em direção, amor Rômulo Arquimedes O coriga dos paredões Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo